A série de história da tecnologia vai contar uma das trajetórias de mais altos e baixos de todo o nosso quadro. É a AOL, América Online, a maior provedora de internet de escada dos Estados Unidos, que foi do ponto mais alto do mercado até uma crise absurda. Pra saber do início, da ascensão e da queda desse império, antes eu vou pedir pra você deixar o seu joinha no vídeo antecipadamente que a pesquisa tá muito legal. Se inscreve no canal do Taquimundo, se não é um inscrito, toca no sininho pra receber as notificações cada vez que um vídeo novo for enviado. Beleza? Então vamos lá pra história da AOL. A história começa em 1983, com a fundação da Control Video Corporation, uma companhia que vendia um serviço de jogos pro Atari 2600. Ele se chamava Game Line e era assim. Você pagava uma assinatura fixa, cara, e recebia um cartucho de memória e um modem pra baixar os jogos pela linha telefônica. A ideia era oferecer até outros serviços, tipo notícias, mercado de ações e até bancos. Ou seja, uma ideia muito boa, que veio cedo demais. A Control quebrou com a crise no mercado norte-americano de jogos, que talvez um dia a gente até aborde por aqui, e até o fundador, William Von Meister, saiu de lá. Mas um dos consultores de marketing recém-contratados, o jovem Steve Case ficou por lá e resolveu reformular a empresa. Em maio de 1985, nascia a Quantum Computer Services, que tinha ainda como funcionários Jim Kimsey e Mark Seriff, entre outros ex-colegas da Control. O produto era uma versão turbinada do anterior, muito mais do que só em games, agora chamado de Q-Link e funcionando nos populares modelos de computador Commodore 64 e 128. A Q-Link era uma rede BBS, fechada e paga, com uma série de serviços. E-mail, bate-papo, troca de arquivos, notícias, games e até mensagens online. Até um perfil com fotos digitalizadas ela tinha, e ó, isso no meio dos anos 80. Rapidinho, ela acumula mais de 100 mil membros, e se você for pensar, esse formato de conteúdo praticamente definiu o que internet comercial era nos seus primeiros anos. A Quantum ainda fez parcerias com a Apple, no Apple Link, e a IBM, no PC Link, para criar redes privadas para os computadores dessas marcas. Em outubro de 1989, com a grana da multa do fim do contrato com a maçã, ela começa a carreira solo. Muda o nome da empresa para a América Online e começa a fornecer uma das primeiras formas de acesso da ainda jovem internet doméstica, fora de universidades, centros militares ou comerciais. Aí, foi uma ascensão meteórica. Logo de cara, em 91 e 92, ela lança versões do pacote de serviços AOL para Windows, DOS e Palm Top. Ela lança até um jogo exclusivo, Neverwinter Nights, que virou uma franquia de sucesso e foi o primeiro RPG online multiplayer com gráficos. Em 1992, ela faz oferta pública de ações, e no ano seguinte começa a estratégia que virou marca registrada, lançar em tudo quanto é canto o seu disquete e depois ceder de acesso à internet discada. A estratégia era matadora mesmo. O instalador de todo o pacote de serviços da AOL com um teste grátis de algumas horas, eu tenho certeza que você lembra disso. Depois, você precisava pagar uma mensalidade para ter acesso a tudo aquilo. Essa facilidade na conexão com a rede mundial de computadores atraiu muita gente que não tinha conhecimento técnico ou ficou com preguiça de ir atrás da outra marca. O modelo ter serviços básicos fechados para assinantes seria criticado mais pra frente, mas no começo fazia todo sentido. Você encontrava os CDs em lojas, revistas, andando na rua, nas cartas, em todo lugar. Depois de 13 anos, a AOL teria produzido mais de um bilhão de CDs, sendo o auge em 1998, quando toda a capacidade de produção do mundo por semanas foi só da empresa. Deu certo, porque em 1995 ela chega a um milhão de assinantes e no ano seguinte, a 5 milhões. E esse número chegaria ao auge quando o quinto aplica na virada da década. Em 1997, a AOL abre o bolso para comprar uma antiga concorrente da época dos provedores, a CompuServe. E leva pra casa também o lendário ICQ, aquele que foi o primeiro bate-papo de muita gente e tinha aquele som inesquecível. Ainda na onda dos mensageiros, ela lança um dos serviços mais clássicos desse período, o AOL Instant Messenger, que travou brigas intensas contra o MSN nos anos seguintes. O app da Microsoft tinha até uma malandragem. Permitiu acesso à rede do rival, até que a AOL descobriu e fechou a brecha. E nessa época, quem usava os serviços da empresa lembra bem das mensagens de áudio recebidas toda vez que uma nova mensagem chegava, o You've Got Mail. You've Got Mail. Essa frase virou ainda título de uma comédia romântica em 1998, estrelando Tom Hanks e Meg Ryan numa história cheia de merchan da AOL. Por aqui, ele se chama Mensagem Para Você, com uma breguíssima arroba no lugar do primeiro A. Nesse período, a empresa continua enchendo o carrinho de compras. Ela adquire o lendário navegador Netscape por 4,2 bilhões de dólares e lança um navegador próprio por alguns anos. Mas o negócio não vingou e a marca teve o fim definitivo em 2008. Contamos mais sobre isso na história da Guerra dos Navegadores, aqui no canal. E olha só, ela também lança o serviço AOL Search e compra o Movifone, um portal de cinema e ingressos. A AOL era a maior provedora de internet dos Estados Unidos e uma das empresas mais poderosas de toda a tecnologia nesse período. Mas quem disse que ela estava satisfeita? É por tanta ambição que ela acabaria caindo. Isso começou em 10 de janeiro de 2000, quando a AOL e a Time Warner anunciaram uma fusão, que na verdade era meio que uma compra mesmo. E quem saía por cima com o maior controle acionário era a AOL, mesmo sendo tecnicamente em estrutura muito menor. A Time Warner já era, na época, um super conglomerado poderosíssimo, dono de marcas como a CNN, a revista Time e a Warner Brothers, além de muitas e muitas outras empresas de comunicação. Ao todo, a negociação foi de 164 bilhões de dólares. Se você não ouviu errado, não, é bilhões mesmo. Até hoje, esse é um dos maiores negócios da história da tecnologia. Como resultado, essa mistura passa a se chamar AOL Time Warner, um megazord de entretenimento e da internet, com um ecossistema de serviços e possibilidade de migração de usuários de um para o outro. Mais ou menos o que a Disney e a Warner Media conseguem ser hoje. O Steve Case, o cofundador, virou o presidente e o chefe executivo do outro lado continuou no cargo. Só que aí as coisas começaram a dar errado e olha, desde o começo. Só a fusão e a reestruturação custaram mais de 960 milhões de dólares. E a partir de 2001, a banda larga começou a se popularizar e os provedores mais baratos começaram a melhorar os serviços. Ou seja, o modelo de negócios inteiro de internet por assinatura da AOL, que garantia portal com conteúdos e serviços que eram liberados para os membros, não fazia mais o menor sentido. Ela até manteve uma base fiel de assinantes, mas muitos foram embora. Além disso, teve o estouro da bolha da internet, uma história que a gente já contou aqui no quadro, que acabou com várias empresas.com, com vários sites e empresas online, e também balançou as ações e a moral de marcas como a própria AOL. A partir de 2002, executivos começaram a abandonar o barco, indicando que internamente ela também não estava indo muito bem. No ano seguinte, a sigla AOL é removida do nome da empresa, que passa a ser de novo só Time Warner. Era como se a gigante tivesse vergonha do outro lado da fusão. Cansado de perder tantas batalhas e com muita pressão, Steve Casey sai do cargo de presidente, deixando para trás a empresa que ajudou a criar. Para não dizer que ele só errou, em 2005 a empresa até comandou o streaming ao vivo do Live8, uma iniciativa inédita que foi um sucesso. Em 2006, começam as mudanças mais radicais, mas já era tarde. Primeiro, ela deixa de lado o nome American Online e vira sua sigla mesmo. Aí, ela começa a oferecer outros serviços, como software de segurança e antivírus. E depois de muita teimosia, a marca finalmente abre o acesso gratuito a vários dos seus produtos, como o mensageiro e o e-mail. Mas tudo estava desandando e para as contas se equilibrarem, ela fecha uma série de servidores e serviços, como o AOL Pictures, que é tipo um Google Fotos. Demissões são realizadas em massa, e para não dizer que ela estava só se desfazendo das coisas, em 2008 ela compra uma rede social chamada Bibo, que tinha um certo potencial com o público adolescente. Mas ela gastou dinheiro demais nisso e não fazia ideia do que fazer com o site. Perdendo a chance de entrar num setor que seria o mais quente dos anos seguintes, ela fica para trás de novo e precisa revender a Bibo por um valor muito menor anos depois. O pesadelo finalmente acaba em 2009. A AOL é separada na força pela Time Warner e se torna novamente uma empresa independente, agora muito menos poderosa e totalmente endividada. Ela passa ainda a ser investigada por manobras contábeis ilegais nos anos da fusão. O escolhido para comandar essa bomba é o Tim Armstrong, um dos executivos por trás do AdSense da Google. E isso vai dando a ideia de para onde a empresa vai seguir. O mercado da publicidade online e produção de conteúdo. Tanto que em 2011 ela adquire o HuffPost e o site de tecnologia TechCrunch. Para marcar a mudança, a logo muda e AOL fica só com a primeira letra em maiúsculo, acompanhada de um ponto final. Nesse período, uma possível fusão com o Yahoo começa a ser especulada por executivos e pessoas da indústria. Mas nada aconteceu. Mas guarda essa informação porque ela vai ser importante. E olha, em 2012 a Microsoft deu seu golpe final na antiga rival, comprando dela uma série de patentes que não tinham mais utilidade para a dona original, mas eram muito importantes na área de internet. E olha que louco, em 2015 a AOL incrivelmente ainda tinha mais de 2 milhões de usuários de discada nos Estados Unidos. Pois é, são pessoas que não têm cobertura banda larga, não querem sair do plano ou não têm grana para migrar para um serviço melhor. E finalmente, em 23 de junho de 2015, aparece uma empresa interessada. A AOL é comprada e a sua nova dona é a operadora Verizon, que desembolsa 4 bilhões e meio de dólares, muito menos do que ela chegou a valer antes. E um ano depois, olha o destino. A Verizon adquire boa parte dos negócios do Yahoo e junta as duas empresas na marra. O resultado é uma marca chamada OUF, um fim meio trágico para duas das maiores marcas dos primórdios da internet. E parece que a maldição não acaba nunca, porque a OUF também deu errado e se transformou em Verizon Media, que sobrevive no mercado de conteúdo e anúncios. Um fim meio trágico para essa gigante. E aí, Tom? Mandou memorando? Mandei sim, chefe. Agora dá uma olhada no e-mail que eu recebi. Ah, deixa eu ver. E aí, o que você acha? Interessan... Muito interessante. Dei você entrar? Ah, sim. Ô, Tom. Dei você entrar ou não? Bom, aí defende, chefe. Se fosse o senhor, eu pensaria nos dois lados da questão. Isso eu sei. E dá a sua opinião. Bom, eu... 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 Pensaria melhor um pouco, chefe. Com a América Online, você acessa rápido e fácil tudo o que imagina. Viagens para bem longe, se for o caso. E vamos falar de Brasil. A AOL chegou oficialmente por aqui em 30 de junho de 1999, com uma subsidiária da AOL Latin America, que, por sua vez, era uma associação entre a América Online e um grupo venezuelano chamado Cisneros. Ela começou com um site nacional bem improvisado, mas aos poucos os serviços de provedora e-mail foram chegando, a partir de novembro. A promessa era ser a maior operadora do Brasil e, para isso, ela inundou os países com o CD. Muita gente até tinha boas lembranças da AOL, mas a verdade é que todo o período dela em terras nacionais foi super turbulento. Os primeiros kits distribuídos tiveram erros de gravação. Alguns desconfiguravam o Internet Explorer dos clientes, enquanto o lote, olha só, veio com músicas do Raça Negra gravadas no lugar do instalador. É sério. Tudo bem que ela conseguiu 50 mil clientes em três semanas, com os CDs e o período de testes gratuitos, mas ela jamais chegou perto de ser a líder. O mercado brasileiro estava começando a ficar abarrotado de provedores gratuitos, tipo IG, Best e tudo mais. E o fato de precisar do software proprietário não ajudava brasileiro, não gosta disso não. O modelo de instalação e assinatura não era nada vantajoso e nada econômico por aqui. Aí ela começou a correr. 12% dos negócios foram vendidos já em 2000 para o Itaú, e a ideia era que os clientes do banco migrassem para a AOL. O contrato era mais vantajoso para o provedor, e o banco percebeu isso dois anos depois, quando revisou as metas e cancelou algumas operações. Mas a empolgação era alta, a empresa até abriu capital na Nasdaq. Já em 2001, a AOL gastou uma nota no patrocínio do Rock in Rio, que garantiu ali visibilidade de marca, uma certa taxa de adesão, mas só em curto prazo. Nesse período, ela começou ainda a apostar em TV online, interativa e em banda larga. A filial já estava no terceiro presidente nessa época. O segundo, Manuel Amorim, saiu por um cargo na telefônica. O primeiro, Francisco Loureiro, durou três semanas e foi para a Star Media. Em 2003, mais duas campanhas. Exibir ao vivo e com exclusividade a Casa dos Artistas 3 do SBT, e levar internet gratuita para os McDonald's de todo o país, em um projeto que dava aos clientes até uma hora de acesso em computadores que eram instalados nas lanchonetes. Boa iniciativa, mas que não salvou a empresa. A partir de 2004, os rumores de que ela buscava um possível comprador começaram e eram verdadeiros. O presidente, na época, Milton Camargo, até conseguiu fazer a empresa ir na direção do lucro nos últimos períodos, mas já era tarde demais. Para piorar, a própria AOL Latin America entrou em concordata no ano seguinte, depois de perder um milhão de assinantes em três anos. Não tinha mesmo salvação, né, gente? Em 17 de março de 2006, a AOL Brasil fechou as portas do site, da internet discada e da banda larga da empresa. Toda a sua base de clientes foi repassada para o Terra. A empresa voltou para cá dez anos depois, mas de um jeito bem diferente como você viu na história da empresa. Agora, focando em publicidade e conteúdo, o que inclui a versão brasileira do Huffington Post e uma parceria com a Microsoft. Ela até segue atuando nos bastidores, mas agora fica escondida por trás da marca OF do Brasil. E essa é a história da AOL, uma gigante da internet, que foi também uma das maiores vítimas desse mercado maluco da tecnologia. Se você tiver uma sugestão de uma empresa de um produto ou de um serviço para aparecer aqui no quadro, deixe o seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você deixar um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal do TecMundo se não é inscrito, toca no sininho para receber notificações e confere a playlist da história da tecnologia que aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!